Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando o meu link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, enquanto isso, vamos ao vídeo. Certo, vamos ler a pergunta aqui do Gabriel Soares, né, na verdade ele fez um comentário a respeito do que o Tony Weiss falou lá no CryptoMinds do Rodrigo Miranda, né. O Tony Weiss disse que o Bitcoin é o único descentralizado, enquanto as altcoins disse que são shitcoins e DeFi e NFTs são pirâmides. O que você acha a respeito disso, Andressa? Cara, eu concordo parcialmente só, tá? Eu acho que alguns NFTs e alguns DeFi podem ser pirâmides sim, porque o... Não pirâmide no sentido literal da palavra, mas assim, não tem fundamentos, não tem por que aquilo ali tá funcionando, a não ser pelo fato de tá entrando mais dinheiro, né. Então, alguns projetos sim, de fato, podem ser sim, altcoins são shitcoins. Eu acho que não, acho que muitos altcoins são shitcoins, inclusive a maioria são shitcoins. Mas, de fato, tem projetos que tem propostas extremamente interessantes, por exemplo, Chainlink. Chainlink é uma coisa que, pra mim, é super subvalorizada hoje, mas daqui a algum tempo vai, tipo, voar. Por quê? Porque a gente vai ter todo um ecossistema baseado em smart contracts e a gente precisa de um oráculo pra isso. A gente precisa de um lugar super confiável, descentralizado, validado, pra buscar esse tipo de informação. Então, isso vai ser uma necessidade muito clara pra mim daqui a algum tempo. Então, assim, algumas altcoins de fato são shitcoins, mas outras são de fato projetos que resolvem problemas do nosso dia a dia, da nossa vida. E que vão resolver problemas que a gente vai ter daqui a algum tempo. O que que é o oráculo? O oráculo é uma fonte de informação, né. Então, por exemplo, eu tenho um smart contract que precisa saber de uma informação específica. Sei lá, eu quero saber quantos habitantes tem em São Paulo. Onde é que eu vou buscar isso com certeza, tendo alguma certeza sobre isso dentro de um contexto descentralizado. Então, é isso que o Chainlink propõe. É ser um lugar onde as pessoas possam ir lá buscar a informação. Vai ter uma informação registrada na blockchain da Chainlink. É, e essa informação ela foi validada por vários, vários, pelos participantes da rede, né. E ela existe ali de forma descentralizada, não tem como, assim como as criptomades, não tem como simplesmente desligar aquela informação.